E você gosta de comida japonesa? Eu adoro, pelo menos uma vez na semana ali, vez em quando pega um sushi. Normalmente a gente sabe também que sentar num restaurante japonês vai gastar dinheiro, é caro. Você já pensou em pagar então 12 mil reais num combinado de salmão? É muito? O combo de sushi mais caro do mundo tem esse valor, surreal, né? Ele é vendido num restaurante lá no Japão e segundo o Guinness, que é o livro dos recordes. O último recorde desse gênero tinha sido conquistado lá em 2010. O atual vencedor, ele é composto então por 20 peças de sushi, é feito com métodos e também ingredientes locais, com o objetivo de promover essa culinária tradicional do Japão. Mas só vai promover pra quem é rico, né? Porque pagar isso aí... O prato sai por 350 mil ienes japonês. O prato ele é composto principalmente de nigiri, que são aquelas fatias finas de peixe cru colocadas sobre uma bolinha de arroz em cima. Há também alguns pedaços de sashimi, que é o peixe cru, ali sem o arroz, e dois pedaços de maqui, que é um rolo também de sushi fatiado. Não acaba por aí não. No final, eles vão lá e colocam uma pitadinha de folha de ouro. Tem que ter grana, hein? Tchau.